Dô um toque, desligo, logo cê digita Tô com o namorado e ele tá do lado Por favor me liga só durante o dia Agora é embaçado e ele tá do lado Me liga amanhã Cê tá louco se ele descobrir Por favor deixa a gente dormir Me liga amanhã Me liga amanhã E dei mancada eu sei Desculpa eu vacilei Dorme aí com ele que amanhã vai ser a minha vez E dei mancada eu sei Desculpa eu vacilei Dorme aí com ele que amanhã vai ser a nossa vez Seu amante Codino me fã Te liga amanhã Por favor Por favor me liga só durante o dia Agora é embaçado e ele tá do lado Me liga amanhã Me liga amanhã E dei mancada eu sei Desculpa eu vacilei Desculpa eu vacilei Dorme aí com ele que amanhã vai ser a minha vez Seu amante Codino me liga Seu amante Codino me fã Te liga amanhã Me liga amanhã Agora eu não posso E não Safadinha Me liga amanhã Me liga amanhã